Música Sertanejo, tudo a ver com fazenda. Se é assim, na Expo Agro de Bragança Paulista, um espaço para lembrar um pouquinho deste universo. Enquanto o show não começava, essa era a atração. Mas quem foi para Bragança Paulista no último domingo, queria mesmo era curtir a festa, dançar e cantar os grandes sucessos do sertanejo. A espera era pelo show de Gustavo Lima. Bianca, como é que está a ansiedade para o show do Gustavo Lima? Muita, muita, muita. São três anos de muita ansiedade esperando ele. É muita ilusão. Quanto tempo esperou por esse momento? Três anos de novo. Maiara, veio para cá só para ver Gustavo Lima? Só para ver o Gustavo Lima. Quanto tempo esperou por esse momento? Cinco anos. Cinco anos esperando para ver o ídolo e qual que é a ansiedade antes do show? Eu acho que quando eu chegar em casa eu vou chorar a noite inteira, porque agora eu estou tentando segurar um pouco. Porque consegui, né? Então corre para frente do palco que ele já vai subir. E se a festa é sertanejo, será que esse pessoal todo sabe fazer o famoso arrocha? Agora sertanejo tem que ter arrocha e eu quero ver se você sabe fazer a dança do sertanejo. Como é que dança um arrocha sozinho aí? Mostra para a gente, mostra para a gente. Quando o cantor subiu ao palco, levou quem estava lá ao delírio. Todo mundo soltou a voz. E a nossa equipe esteve com a grande estrela da noite. Gustavo Lima, que dessa vez veio para Bragança Paulista bem mais comportado, como homem de família. O que o cara agora só queria, foi a união que entendia. Meu cachaceiro virou homem de família. O que o cara agora só quer falar? E o Deus passeiro virou homem de família. De família. Minha vida pessoal hoje, né? Acho que um grande sucesso de 2017, 2016, 2017, 50-50. E quando isso se traduz a minha vida pessoal, acho que se encaixa muito bem. Estou casado, meu filho está chegando agora. Daqui a um mês ele está chegando. E o Gabriel está nascendo. Então acho que Gustavo Lima virou homem de família. Estou cansado de sair no meio da noite e te satisfazer. E um minuto depois de matar, minha vontade ou me arrepender. Sai de madrugada, no meio da balada, largar minha vida pra viver você. Já pra viver você. Você sabe que eu sou louco, você é a sua. A sua. Já vou fora de mim, esquece o que eu falei. Abre o portão que eu cheguei. Abre o portão que eu cheguei. Se você não abrir esse portão, vou ter que pular o muro, viu? Vamos lá? Beijo de anela aberta pra mim. Tá assim, tá assim? Seguindo a proposta do novo trabalho de Gustavo, o show teve músicas românticas. E as de balada que fizeram todo mundo pular e dançar. Eu vou fazer muito tempo. Eu sou louco e cantando, vou adaptar. Disse que se eu continuar, se e a repente eu vou ver. Vou ver. Eu decidi que eu ia parar de nunca mais uma coisa. Não, não, não. Eu decidi que eu ia parar de nunca mais uma coisa. Eu decidi que eu ia parar de nunca mais uma coisa. Eu era triste na batata, quando eu vi uma manhã de congelo. Eu não decidi que vive, que eu ia morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer também, como diz o próprio Novo Trabalho, né Gustavo? É isso aí, eu acho que o denominado sertanejo não é só um estilo de música, música mais romântica, ou mais de balada. Aliás, a música sertanejo ultimamente ela deu muito, nos últimos 10 anos ela evoluiu bastante, né? Então não é aquele sertanejo de antigamente, aquele sertanejo de raiz, que muita gente gosta, eu também amo, sou apaixonado em música raiz, mas acho que com essa modernizada, com esse ar de música pop, né? Ganhou as grandes capitais e as grandes cidades, eu acho isso muito importante, acho que foi um crescimento muito importante para a nossa música sertaneja e acho que é isso aí. E hoje não tem um lugar no Brasil que você fala assim, ah pô, eu não toco sertanejo. Todas as cidades, hoje o público é sertanejo. As músicas mais antigas que marcaram a carreira também foram tocadas. Joga a mãozinha pra cima, vai, joga a mãozinha pra cima, vai, joga a mãozinha, a mãozinha, você manda a palma da mão, pô, mano, a pô, eu já venho, eu já não tenho atenção, já tá tudo preparado, tem tempo, menina, filha, a vontade, eu te faço a festa, me ligar, mas tira o pé do chão pra dança, Cacame, a minha lula, você tá envelada, quer dito com você na madrugada, dança, orar, até o sol raiar. Cacame, a minha lula, você tá envelada, quer dito com você na madrugada, pra dança, orar. O carinho dos fãs foi demonstrado pela faixa na cabeça, cartagens, com a entrega de presentes e também de uma forma bem inusitada, com tatuagem. O carinho dos fãs foi demonstrado pela faixa na cabeça, cartagens, com a entrega de presentes e com a entrega de presentes. O carinho dos fãs foi demonstrado pela faixa na cabeça, cartagens, com a entrega de presentes e 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 com a entrega de presentes. O carinho dos fãs foi demonstrado pela faixa na cabeça, cartagens, com a entrega de presentes e 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 com a entrega de presentes.